Marcelo, confere aí, são 300 submarinos alemães e 650 mil soldados treinados na Flórida? Esses números estão certos? Eu acho que você vai gostar muito desse vídeo porque é uma história muito inusitada. Semana passada eu fui num dos maiores eventos de aviação aqui dos Estados Unidos, chamado Sun and Fun, aqui em Lakeland, no aeroporto internacional, 30 minutos de Orlando. E lá eu encontrei uma pessoa muito interessante, lá conversando com ela de aviação, ela me disse o seguinte, você sabia que a Flórida já foi cercada por submarinos inimigos? No caso, submarinos alemães? Eu falei, sério? Quando? E aí ele começou a me contar isso. Sim, e mais de 50 navios americanos e dos aliados foram afundados aqui no Golfo do México. Esses submarinos alemães, que os americanos chamavam de U-Boats, da série U, vamos chamar assim, eram muito eficientes e a Alemanha tinha uma grande quantidade deles na frota. E estima-se que quase 300 submarinos. E o objetivo de um submarino é afundar os navios e dificultar o suprimento tanto das instalações civis quanto militares. E se você notar, praticamente um terço do litoral americano é banhado pelo Golfo do México. E na entrada do Golfo do México, quem está? A Flórida. E por isso, o Estado viveu 4 ou 5 anos da Segunda Guerra Mundial, muito ameaçado pela presença dos submarinos alemães. Mas essa história da guerra começa em 7 de dezembro com o ataque a Pearl Harbor no Havaí, e que aí sim faz os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. O americano naturalmente já é patriota e naturalmente já aderiria à guerra. Mas da forma como foi o ataque, considerado um ataque surpresa, sem dar chance de defesa aos americanos, mexeu ainda mais com o povo, fez eles se sentirem ainda mais motivados, mais engajados na guerra. E como a quantidade de voluntários e de soldados era muito grande, eles precisavam ser treinados. E o governo americano escolheu a Flórida para instalar várias bases de treinamento das forças do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Para você ter uma ideia do que foi isso, em 1941, quando começou a guerra, a Flórida tinha apenas 8 instalações militares. Ao final da guerra, em 1945, eram mais de 170. E além da localização estratégica da Flórida, no Golfo do México, para proteger a entrada dos navios no Golfo, a Flórida oferecia um clima favorável que possibilitava treinamento de soldados o ano inteiro. Por isso, um grande investimento foi feito na expansão das instalações militares de Pensacola, Jacksonville, Fort Lauderdale, The Land, Daytona Beach, Sunford e Vero Beach. Só em Fort Pierce, que fica aqui pertinho, foram treinados 150 mil soldados em treinamento de carros anfíbios. Outra cidade muito conhecida, fica a duas horas aqui de Orlando, é San Agostin. A gente conhece como a primeira cidade espanhola aqui da Flórida, mas eu não sabia. Foi uma grande base de treinamento da Guarda Costeira e na época da Spars, que é um efetivo feminino da Guarda Costeira. E pelas cidades que eu te falei, você vai entender a minha curiosidade. A Flórida inteira tem pelo menos 19 aeroportos internacionais de grande porte. O Brasil tem 34. Esses aeroportos internacionais, eles, na verdade, são derivados dessas bases militares instaladas nessas cidades para a formação desse grande contingente militar. Lá no aeroporto de Lakeland, onde acontece todo ano o Sun and Fun, foram treinados só durante o período da guerra cerca de 14 mil pilotos de avião. Lá em Pensacola, que é a cidade berço da aviação naval, foram treinados 28 mil pilotos. E aqui em Orlando foi instalado o campo de treinamento da aviação do Exército. Inicialmente, ele foi usado para treinar os americanos em tecnologias e táticas inimigas e durante a guerra foi usado para treinar pilotos dos aviões bombardeiros, os B-29. E da mesma forma acontecia em várias cidades, em várias bases militares aqui da Flórida. Ao todo, 600 mil militares foram treinados durante a Segunda Guerra Mundial aqui na Flórida. Uma das coisas mais curiosas que eu aprendi no evento é o esforço que eles faziam para camuflar as estações militares. Elas eram instaladas, cercadas de pomares de laranja, que eram muito comuns aqui no estado. E as pistas de pouso, elas eram pintadas de verde com pontinhos laranjas para parecerem, quando vistas de cima, a continuidade desses pomares. Bom, e com todo esse equipamento militar instalado na Flórida, a Flórida passou a ficar visada pelos inimigos, principalmente pelos alemães que tinham a tal frota de submarinos. Os antigos moradores aqui do estado, ou que tiveram pais e avós que lutaram na guerra, eles contam que eram tantos submarinos que era possível você avistá-los da costa. Se você estivesse na praia, era possível ver com frequência submarinos alemães emergindo para tomar ar na superfície e depois submergindo. Então, o medo de ataque de um submarino alemão era muito grande. E, de fato, como eu te falei, eles afundaram mais de 50 navios importantes no Golfo do México. Entre outras providências da época, os moradores das casas do litoral tinham que usar cortinas pretas nas janelas para não indicar para os alemães onde estavam as cidades e as bases militares. E aí tem várias histórias que vão passando de uma geração para outra que a gente precisa pesquisar para confirmar, mas até o grande escritor famoso, o Ernest Hemingway, que morava em Key West, na Flórida, colocou à disposição seu barco pessoal para patrulhar os mares da Flórida em busca de submarinos alemães para tentar identificá-los. E, como ele, muitos moradores, praticamente todos, fizeram a mesma coisa. Outra curiosidade que eu aprendi no evento, para a gente que nunca viveu uma guerra de perto e não sabe como funciona, é que a Flórida, como nos Estados Unidos inteiros, recebeu muitos prisioneiros de guerra alemães. São mais de 12 mil. E a Flórida sempre era escolhida quando havia necessidade de montar um campo de prisioneiros rapidamente e de baixo custo, porque com o clima da Flórida você não precisa se preocupar com o aquecimento. Então bastava rapidamente fazer o cercamento do terreno, colocar instalações que podiam ser improvisadas e instalar esses prisioneiros. E aí você vai achar curioso, falar, nossa, mas um país precisa hospedar os prisioneiros de guerra? Sim. Pela Convenção de Genebra, que regulamenta as regras no mundo inteiro, o país que aprisiona, ele precisa tratar bem os prisioneiros. E aqui na Flórida, inclusive, eles podiam sair do campo de prisioneiros para trabalhar. Claro que num sistema de liberdade vigiada, eles não recebiam dinheiro, eles recebiam uns cupons, uns voucherzinhos para fazer as compras deles, eles trabalhavam onde o governo queria e principalmente nos setores econômicos que ficaram debilitados com o envio dos soldados para a guerra. E aí eu fiz a conexão de duas histórias. Para quem viu meu outro vídeo, onde mostra o discurso do presidente Ronald Reagan quando deixou a presidência dos Estados Unidos, ele conta que recebeu uma carta de um jovem que viajando num trem encontrou um alemão que disse que o melhor período da vida que ele passou foi nos Estados Unidos. E quando ele continua essa conversa com o menino, ele explica que tinha sido prisioneiro de guerra alemão nos Estados Unidos e ainda assim como prisioneiro, ele ficou profundamente apaixonado pelo país e que apesar dele querer ficar aqui, quando terminou a guerra ele foi enviado de volta para a Alemanha. Se você quer ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na sequência desse, é outro vídeo muito bacana, que você vai gostar. Se você pensa em emigrar para os Estados Unidos, se você já é imigrante, tenho certeza que você vai gostar. Bom, e guerra é sempre um período de sacrifício e sofrimento, mas graças a Deus ela acabou. Os soldados americanos retornaram para casa, receberam vários incentivos do governo para recomeçar a vida, inclusive eu conto essa história num vídeo da criação dos subúrbios, também vou deixar o link aqui para você ver, é muito bacana o vídeo. Os prisioneiros de guerra foram enviados para os seus países de origem e todo esse investimento feito em infraestrutura militar foi convertido em infraestrutura civil. Várias bases militares viraram aeroportos internacionais e algumas outras áreas foram reurbanizadas e viraram bairros e cidades. É o caso de Baldwin Park, que eu já comentei no Rio também com vocês, era uma grande, a maior base de treinamento naval dos Estados Unidos. E toda essa área da base naval, ali próximo de downtown, foi convertido num bairro, hoje super valorizado, super aconchegante, e que faz questão de preservar a história dessa base militar que foi instalada lá, que formou, se eu não me engano, quase 100 mil soldados aqui em Orlando. Conhecer e preservar a história é muito importante para a gente entender de onde veio e para onde vai. E por isso que eu mesmo, não tendo nascido nos Estados Unidos, sendo imigrante, com a hora que é 14 anos, faço questão de conhecer cada história nova, cada espaço novo que me é apresentado. E nesse esforço é que eu tento transmitir um pouquinho do que eu aprendo para vocês, esperando que isso te ajude a se integrar cada vez mais na cultura americana como imigrante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vou te pedir um favor, deixe seu like, porque aí eu vou saber que você gostou. Deixe seu comentário. E se você tem algum conhecido que gostaria de ter essa informação, compartilhe o vídeo. Tem uma setinha aí embaixo que você pode mandar esse vídeo para alguém. E se você quer ver mais vídeos assim, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou broker da Talent. Eu sou CEO da Volare Immigration aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau.